Ah, escuta mulher, o que eu vou te falar? Não quero te iludir, não quero te enganar Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né Vazabundo? Esse é o C15 da Zéó, tá lançando a nova moda DJM3Z, o mais bravo da Zéó Ah, escuta mulher, o que eu vou te falar? Não quero te iludir, não quero te enganar Eu só quero botar, 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 botar Eu só quero é botar, 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 botar É o Coringa dos Fluxo, solta o mundo da nossa amostra E você só vai botar, 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 botar E você vai botar, 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 botar E você mosoca, sem cuchira, sem �onça e mimirinha Eu só quero te comer A não quero te iludir Isso é meu, não sou o Marolê kata 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 kodututu Esse é o Coringa dos Fluxo, o pulo dos Mandelão.